No Trek Day, o cliente ganha muito, porque aqui ele consegue tirar tudo do que o carro oferece a ele. Dificilmente ele consegue andar na rua, na estrada e sentir o que o carro pode fazer. Aqui não. A Suzuki vem sempre tentando mostrar. Olha o que o seu carro faz. Emocionante. Emocionante. Faltava mais, acelerava mais um pouquinho. Para isso, o cliente que tem um carro destinado à pista, tem o Trek Day. O cliente que tem um carro de Senna Off-Road, tem o Suzuki de Vento. E com isso, a Suzuki completa toda a gama de oportunidades de testar seu carro, testar seus limites e ficar cada vez mais satisfeito com o produto que tem e com a marca que ele escolheu. É muito legal. É uma sensação super gostosa, animada. Ainda, todo mundo! Ainda, tudo bo presentas! Sônia Jones, bem-cai. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.